Boa tarde, eu estou aqui na avenida principal aqui da Romil do Cavalcante, na Gruta Mais um descaso aqui da BRK e na realidade da Casal Essa água escorrendo aqui já são meses, a gente já pediu apoio Mas até agora nada, ligamos para o saque, fizemos protocolo e nada é resolvido Ela sai da rua Comendador Álvaro Peixoto, veja o absurdo que é, como está correndo Conto com o apoio de vocês aí, para que a gente possa solucionar mais um descaso dessas empresas e daqui de Maceió Um absurdo, vejam aí, olha o descaso Conto com o apoio de vocês